Fala aí galera, entro bom aqui quem vuxo, fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal E durante essa semana a gente vai estar fazendo alguns videozinhos para testar a força de Gabriel, ok? E hoje a gente vai estar fazendo nada mais e nada menos do que a torre mágica, ok? Então vamos lá, vamos ver até que andar a gente consegue subir Lembrando que o nosso personagem aqui está bonitinho com 349k de ataque por 348 barra 347k de defesa, ok? E vamos lá, vamos ver até que andar a gente consegue ir Vamos fazer alguns preparativos aqui, pum, aumentou um pouquinho E vamos entrar na torre Torcer para a gente ir o mais longe possível, né? Então vamos lá, vou botar aqui o xará aqui no meio Vou ligar o AFK As magias todas estão aqui que eu quero Vamos lá, pega o negocinho Gente, uma coisa muito importante quando vocês forem fazer torre mágica Façam ela devagar, ok? Por que eu estou falando isso? Se você fizer ela com muita pressa, sair clicando em baú, fechar, pode bugar, entendeu? Já aconteceu isso várias vezes comigo E essa porra sim, sim, pode bugar Então cuidado Então faça as coisas devagar Por enquanto está indo tudo bem Não estamos tendo muito problema Olha como vai rapidinho Isso, olha, está indo Aqui na torre mágica tem aqui o tempo que você faz E quem fez o melhor recorde de tempo, ok? De cada andar Então quanto O menor tempo que você matar os bichos É você ficar no ranking, entendeu? Então fiquem atentos aí para Quem sabe vocês não pegarem um lugar maneiro aí Eu por enquanto não peguei ninguém Ninguém que eu falo Nenhum andar, né? Por enquanto não estamos tendo problema Será que a gente consegue chegar até o último andar? Acho que daqui a pouco vai começar a ficar difícil Esse eu consegui em 3 segundos Quase que foi Vocês podem fazer todo dia Duas vezes a torre mágica Lembrando que a primeira é free E a segunda você precisa de uma determinada chave Ok? Não é muito difícil Subir não É só você ter paciência Que você consegue Que você consegue, tá? Gente, desculpa se minha voz não está muito legal É porque realmente eu estou muito resfriado Muito resfriado mesmo Então complica Pra caramba Outra coisa que eu queria deixar A vocês à parte A gente está com um grupo No Discord E um grupo No WhatsApp E E ambos os links Estão na descrição do vídeo Então Clica lá no link Eu passo o dia inteiro Nesses dois grupos Até porque o celular não sai do meu lado O celular vai virar uma parte de mim Então Entre comigo Se tiver dúvida Alguma coisinha Alguma Sei lá Precisa de alguma coisa Só entrar em contato comigo Tá bom? Outra coisa muito legal Que eu quero falar pra vocês É Não fiquem me pedindo as coisas Ok? Eu faço vídeo aqui Mas eu sou tão noob quanto vocês Eu não sou cash Então tipo assim Esses dias Vem um cara Sei lá E vem no meu No Na No discurso Caraca Nos comentários De um determinado vídeo E me pediu uma conta Vocês Qualquer um Entendeu? Eu já sou um 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 cara super educado Pra dizer o contrário E vier me pedir conta E vier me pedir conta Vai sim levar patada Então cuidado com o que vocês pedem Entendeu? Dúvida Cara Eu tiro super de boa Entendeu? Nossa Sem problema nenhum Até gosto Me sinto bem fazendo isso Agora Se vier me pedir conta Vai levar uma patadinha de leve ali Tá ligado? Ai ai Vamos lá então Ó A gente já tá no andar 17 Vocês podem ver que agora Já começa um pouco mais A demorar a matar os bichos E com isso A gente Vai ficando mais um pouquinho Por enquanto Eles não estão me dando dano Só por causa disso Até ai Está ótimo Nossa senhora Fica resfriado É muito ruim Meu irmão Ó Chegamos mais a um boss Ó Pode ver que esse boss aqui Ele já demora bastante A morrer Não sei porque que eu puxei esse pet Ele não adianta de porra nenhuma Vai filhotinho De cruz credo Morre Se eu não me engano Eu posso estar errado Mas eu acho Eu tenho quase certeza Que eu estou errado São 25 andares Ou são 30 andares Na verdade eu não lembro Mas vamos Vamos botar Que sejam 30 andares Ok Mesmo não sendo Mas vamos Vamos supor Que seja É Se forem 30 andares Estamos quase lá Entendeu Está dando certo Só que está demorando bastante Você pode ver Que o recorde Dessa sala É de 7 segundos E nós já passamos Dos 30 Ok Ó Estamos chegando agora A 40 segundos Pra vocês verem Que não é tão fácil assim Entendeu É o bom que a gente não toma dano Então É elas por elas Opa Já comecei a tomar um dano É Morremos no andar 20 Então a força de Gabriel Dentro da torre Dentro da torre demoníaca Ou torre mágica Ok A gente consegue até um 20 Ok Assim que a gente fica Um pouco mais forte A gente vem de novo Na torre mágica E vê o que acontece Ok Bom Saí aqui Vamos ver O quanto A quantidade de isro Que nós acumulamos Vamos lá Pegamos a quantidade A quantidade aqui Razoável Acredito que na próxima vez Eu vou fazer um todos os dias E a gente vai acumulando Ok Isso aí vai ajudar no nosso up Ok Bom gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Não esqueça de dar aquele like Ok E compartilhar nas redes sociais Lembre-se também de acionar o sininho Ok Acione o sininho Por mais que a gente tenha Esteja tendo Nossa Não sei se isso está certo Se a gente Está tendo Acho que assim Está tendo Um alto índice de visualização Comparado a nossos inscritos Então vocês não estão Tem muita gente assistindo E tem pouca gente se inscrevendo Então se inscreve gente Nossa meta de 300 inscritos Até o final do Até o final do ano Ok Bom gente Deixa eu parar de falar Eu estou muito resfriado E amanhã a gente volta com mais um vídeo Sobre a força de Gabriel Muito obrigado Partiu Fui